Salve, salve, gurizada! Tudo certo? Hoje o vídeo vai contar a história do hooliganismo. Existiu uma torcida organizada na Inglaterra chamada Hooligans. E eles conseguiram deixar uma marca na história do futebol. Uma marca um pouco violenta. Hoje eu vou te contar essa história, olha só. Muito bem, gurizada! Salve, salve! Antes de mais nada eu vou te pedir curte, compartilha. Assina o canal aí pra me dar essa força. Marca o sininho aí pra tu receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente vai continuar produzindo vídeo aqui. Hoje a gente vai falar dos hooligans. O hooliganismo. O hooliganismo é um conceito de vida que os hooligans criaram. Bom, quem são os hooligans? De onde é que vem essa palavra? O que isso significa? Olha só, vou te contar. O hooliganismo vem de hooligan, da palavra hooligan em inglês. A palavra hooligan em inglês significa vândalo. Hooligan em inglês significa um comportamento destrutivo e desregrado. Sem regras e podendo destruir tudo. Daí a origem da palavra hooliganismo. Vem de hooligan que significa isso. Esse vândalo, esse cara. Bom, como é que isso foi parar no futebol? Olha que louca essa história. Em 1890, na Inglaterra, existia tipo um teatro de variedades, assim, um show de coisas pras pessoas verem. E desse teatro é que nasceu a palavra hooligan. Porque nessas peças de teatro tinha uma família irlandesa que era, sim, considerada a rua cera e tal. Era interpretada desta forma. A rua cera. E a partir desses personagens, dessa família irlandesa, do teatro de variedades de 1890, era uma família irlandesa a rua cera naquela época, eram personagens. Só que marcou tanto esse nome, hooligan, que era o sobrenome da família, né? Que acabou ficando vinculado com o fato de serem a rua cera, das pessoas serem desregradas, sabe? Violentas, enfim. Essa coisa toda acabou grudando. E daí o termo hooligan e hooliganismo começou a se desenvolver. Bom, daí pra conexão com o futebol, tudo começou nas torcidas universitárias. Porque aí nas torcidas universitárias, jovens e tal, acabavam tendo desentendimentos, brigavam, ou por conta das bebidas, ou por conta de drogas, ou por conta de outras razões que acabavam acirrando os ânimos. E isso veio do futebol universitário pro futebol profissional. Até porque um cara que frequenta a universidade, posteriormente, naturalmente, pode frequentar um estádio de futebol. Se ele é torcedor de futebol desde criança, por que ele não seria quando adulto, não é verdade? O fato é que essa cultura social acabou se expandindo pro futebol profissional. E em 1960, ficou vinculado o nome hooligan, a palavra hooligan, a o torcedor de estádio de futebol profissional violento. Porque sim, esses caras que eram violentos na universidade, continuaram violentos depois de adulto nos estádios de futebol. E essas coisas acabaram marcando cada vez mais o nome, e vinculando o nome à violência nos esportes. Mas olha só que interessante, agora vamos navegar rapidamente na história. O primeiro caso de violência nos esportes aconteceu em Constantinopla, numa corrida de biga. Sabe o que é biga? Aquelas coisinhas, parecem uns carrinhos, que ficam um cara e dois cavalos na frente, correndo e puxando o cara. Tinha uma competição em Constantinopla, que era uma corrida de bigas. E numa certa data, as duas equipes, das bigas azuis e das bigas verdes, acabaram se envolvendo num evento chamado a Revolta de Nika. Eu não vou contar agora da Revolta de Nika, mas tu pode pesquisar, eu vou botar escrito aqui pra tu ver como é que é. Mas se tu quiser, comenta, me manda e-mail, que eu faço um vídeo no futuro sobre a Revolta de Nika. Bom, essas duas equipes, azuis e verdes, se envolveram nessa Revolta de Nika, que durou aproximadamente uma semana. E isso a gente tá falando do ano de 532. Olha só, em Constantinopla, 532. Essa Revolta de Nika, quase metade da cidade morreu, foi exterminada, botaram fogo em tudo, destruíram com tudo, nossa, foi um horror. O importante também trazer aqui, é que esse comportamento, essa palavra, hooligan, o hooliganismo, isso aí é natural da Europa. É difícil tu ver um grupo de hooligans fora do eixo da Europa. Mas basicamente é ali. Bom, e isso é na Inglaterra, certo? Inclusive fora da Inglaterra, ainda na Europa, existe uma outra nomenclatura, que normalmente tu vai verificar no início do nome das torcidas, equipes, grupos, enfim, com a palavra ultra. Então, quando tem aquela palavra ultra nacionalista, ultra não sei o que, ultra aquele outro, esse ultra vem dessa origem hooligan, de extremos e de violência, certo? Só que na Europa é ultra, na Inglaterra é hooligan. Olha só. Isso também acabou se expandindo em outros lugares no mundo. No Canadá, por exemplo, o hockey no gelo é um esporte muito popular. E lá no Canadá, também existem, se não ultras, um outro nome. Mas existe uma semente desse extremismo que está localizada no Canadá, nas torcidas de hockey no gelo. Na América Latina, os Barra Bravas. Os Barra Bravas são o braço extremista, também violento, desses hooligans que a gente está trazendo lá da Inglaterra, que são nos clubes de futebol aqui na América Latina. No Brasil, especificamente, esse comportamento a gente encontra nas torcidas organizadas dos clubes de futebol de maior porte. E, de modo geral, os hooligans se expandem um pouco mais além do esporte. Eles começaram a entrar no pensamento político. Vou te contar a maior violência, a maior tragédia vinculada aos hooligans na história. Aconteceu na Bélgica. Em 1985, era a final da disputa da Taça dos Campeões Europeus. Era a disputa em 1985, na Bélgica, da Taça dos Campeões Europeus. O jogo era Liverpool e Juventus. Liverpool da Inglaterra, Juventus da Itália. Nesse jogo, nesse evento, morreram 38 pessoas e sei lá eu quantas dezenas de pessoas ficaram feridas por causa disso. A partir desse evento, o Liverpool ficou suspenso das competições europeias durante cinco anos. E a partir deste momento, deste evento, os hooligans foram marcados dentro do universo do futebol. E olha que interessante, apesar de tudo isso que eu estou contando para vocês, desses cinco anos, em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, novamente aconteceu um evento com a participação dos hooligans. E dessa vez, os hooligans enfrentaram nas ruas os alemães. Essa vez também foi forte. Bom, vou terminar o vídeo por aqui, já está ficando longo. Curte, compartilha, marca o sininho para você receber outras informações, outros vídeos. Aqui na descrição tem e-mail de contato para falar comigo. Manda algum assunto que você queira saber, uma história que você queira conhecer que eu vou pesquisar para você. E se vocês quiserem saber sobre a batalha de Nika, e se vocês quiserem saber sobre a revolta de Nika, me pede aqui nos comentários, me manda e-mail que eu vou estudar a revolta de Nika para te trazer. porque eu também não estudei. Certo? Era isso. Tchau, até o próximo.